Olá, estudantes maristas! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de abril, quarta-feira, e nós estamos no ano de 2021. A professora Cleide veio ajudar vocês a aprender matemática de uma forma bem legal e inteligente. Olha só, nós iremos aprender a fazer um jogo de memória. O jogo de memória, além de nós aprendermos sobre os números e a quantificar os objetos, nós iremos exercitar a nossa memória e também a nossa concentração. Combinado? Lá no final do nosso roteiro, nós temos uma imagem igual a esta. Primeiro, nós iremos pegar essa imagem e fazer um colorido bem bonito em todos os desenhos que tiver. Tenho certeza que você consegue caprichar. Assim que você terminar de colorir, nós iremos pegar algum material na sua casa que você tenha. Pode ser um papelão ou uma folha de caderno um pouco mais dura, qualquer coisa que você tiver. E vamos colar o nosso desenho neste papel. Terminei de colar. Agora, nós iremos precisar de uma tesoura para recortar bem no pontilhado. Se você quiser, pode pedir ajuda de um adulto. Olha só onde é o pontilhado. Aqui, ó, nesses pontinhos aqui, tá bom? Recortei todos os quadrados. E agora, o que nós iremos fazer, professora? Agora, nós já podemos jogar. Olha só. Nós iremos virar sobre a mesa todas as figuras e os números que nós recortamos. E a brincadeira funciona assim. Você embaralha e depois você precisa encontrar o número e a figura correspondente ao número. Por exemplo, aqui a professora Cleide tem uma figura. Que número eu preciso achar? Eu preciso achar o número 1. Será que este é o número 1? É o número 1. Então, a professora Cleide fez um par. Lembrando assim, você joga uma vez e a outra pessoa que está jogando com você joga outra vez. E aí, vão trocando uma vez você, outra vez o seu colega, o seu familiar, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos novamente. Olha, achei o numeral 8. Quantas figuras eu preciso achar? 8 figuras. Vamos ver se a professora Cleide achou? Não achei. Achei novamente outro número. Então, a professora Cleide não formou par. E agora, vamos de novo? Olha só. Número 9. Vamos ver se eu encontrei. Olha, a professora só está encontrando números. Não estou encontrando figuras. Bom, agora vamos novamente. Número 2. E agora, deixa eu pensar. Hum, olha só, encontrei um par ou não? Número 2. E quantas figuras? Duas figuras. A professora Cleide fez um par. E aí, vocês vão jogar até terminar de encontrar todos os pares. Combinado? Assim que funciona o jogo da memória. A professora Cleide espera que vocês se divirtam muito. Memorizem e brinquem. Divirtam-se bastante. Jogo da memória eu vou jogar Presto atenção e vou lembrar O lugar da peça e do seu par Tenho que saber, vou acertar Um grande beijo pra vocês e até a próxima.